Você sabia que Oscar Aníbal Tchapana é monarquista? É isso mesmo! O juiz corredor é monarquista e tem um rei como ídolo. Vamos ver? Aí está! É o rei Salmã, o rei da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma das monarquias mais prósperas do mundo. Aliás, depois que acaba o ano, ele divide o dinheiro com o povo. O Estado dá lucro e ele divide. É uma espécie de dividendo. E você? O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se puder se inscreva. Esse Tchapano manja demais! Grande abraço, patriota!